Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é pouco. Os caras tipo eu, pedo as ideias mixo, cristelando pra vocês, o elenco fixo. Velho Ferreira, Luca Mendes, Santiago Mello, pintura má, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema, é isso mesmo, sem demora. Uma salva de palmas que o bagulho começa agora. Senhoras e senhores, esse é o Jokes e começa agora. As piadas rápidas, senhoras e senhores! Excelente! Geralmente, nós colocamos algumas rodadas aqui de piadas curtas, então vamos começar de Vitor Amar até a Léo Ferreira. Vitor Amar? Eu esse dia tava fazendo uma rave, que eu sou desses, e entrei no Uber, a motorista foi pra mim e falou assim, você aceita bala? Eu falei, não aguento mais. Lucas Mendes? Eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito distraído, e eu tava falando isso aí com o meu amigo, né, e aí ele falou que talvez eu tinha déficit de atenção, e aí eu fui pesquisar no Google pra ver se eu tinha, aí eu descobri que eu tenho, e depois de três minutos eu tava no Facebook já. Esses dias eu tava tomando uma coca, e uma abelha, filha da puta, entrou dentro da coca, e ela se fodeu que era zero. Será que tem um para-tinder? Eu acho que ia me dar bem lá. Deixa eu ver, calma. Calma aí. Qualquer que é o que diz o ditado, né? Em terra de aleijado, quem tem um pau duro é rei. Cara, eu tô com vergonha. Léo Ferreira? É ruim ser magro, sabe? Outro dia eu falei pra uma prostituta, eu vou te dar muito prazer, e ela respondeu. E eu vou te dar biotônico. Essa foi a primeira rodada, geralmente a gente termina a rodada com alguns comentários, amigos, comentários. Eu tô um pouco assustado com o Santiago. Eu sempre tive isso, tá? Eu preciso fazer uma denúncia aqui, Thiago. Eu preciso fazer uma denúncia. O Santiago, ele anda com o tesão da porra, assim. Não é normal o que está acontecendo. Eu vou fazer uma denúncia aqui, que a gente estava passando meus stories no Instagram. E aí... E aí o Santiago tava respondendo... O Santiago tava respondendo aquelas perguntas do Instagram. Aí eu tô passando aqui, ó. É ingênuo, Thiago. É ingênuo que eu tô passando aqui. Ah, quanto é show em Campinas? Ah, não sei. Ah, não sei o que lá. Aí, do nada, eu me deparo com a seguinte pergunta. Santiago, é verdade que você tem um pau grossão? E sabe o que ele respondeu? Aquele macaquinho, assim. Ele tá com tesão, cara. E a pergunta que não quer calar, é o Santiago. Você tem um pau grossão? Sim. É como eu falei no meu set. A gente tem orgulho, porque a gente tem um certo talento. E ficar em pé dá as duas formas. O Santiago é o único cara que usa três moentas. Ele não passa. Interessante. Tá doendo o carrinho. Mais alguns comentários? Pô, você sabe que o Santiago tava me falando lá atrás? Que a base do pau dele é tão firme quanto a rótula do joelho do Amar. Eu achei pesado, hein? Eu acho legal que a fila ficou em ordem crescente, né? O Léo parece o pau do Santiago. Não parece, não, que não é grosso. Ah, caralho. Meu pau tá com vergonha aí. Gente, é... Primeiro de tudo, eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz com as fofocas. E segundo, que é pra onde que nós vamos ir hoje. Podemos ir pra próxima rodada? Pode, pode. Bom, senhoras e senhores, então, tivemos uma primeira rodada de... De tesão. De tesão da porra. E de muita risada. Então agora vamos pra segunda rodada, começando por Léo Ferreira. Eu gostava de uma garota da época de escola, que era minha amiga. E há uns três anos atrás eu consegui ficar com ela. Mas ela falou que ficou comigo por dó. Eu falei, como assim dó? E os 20 reais? Eu gosto da filosofia oriental. Eu vi uma que chama Carpe Diem, né? Que é aproveitar o seu dia como se fosse o último. Agora eu passo todo dia chorando e me despedindo da galera. Vou fazer uma piada bem pra quem jogava, tá? Pra mim, os ratos seriam ótimos jogadores de taco. Porque se cair no bueiro não dá bolinha perdida. Parece que não teve tanta identificação. Eu odeio quando eu tô batendo punheta e... Ah, não pode? Quando eu tô batendo punheta e alguém bate na porta, cara. Outro dia aconteceu isso, bateram na porta, falei, o que que foi? Aí falaram, o senhor serviu a calça? Aproveitando o gancho, eu sou muito ruim pra putaria. Muito ruim, muito ruim. E diz uma menina começou a me mandar umas putarias, não sabia o que fazer. Eu chamei um amigo meu e falei, mano, o que que eu faço? Aí ele falou, manda um nude. Aí eu mandei. Aí ele falou, não era pra mim. E depois eu bloqueei o Vitor. Bom, o segundo rodado terminou o comentário, senhores. Bom, eu queria até comentar que eu acho que não é só o Santiago que tá com tesão. O Luca tá com tesão. Tá batendo punheta na Renner. Mais algum comentário? Não, o Amar, ele fez uma revelação. Eu quero fazer uma revelação também. Porque a gente chegou atrasado, mas não foi porque o Vitor se atrasou. Foi porque ele tava sem o Waze. Então, o que que a gente fez pra chegar rápido? Porque o Amar já tava aqui, já. Então, a gente veio seguindo o motorboi do iFood. Que filha da puta, meu irmão. Que filha da puta. Eu queria dizer que... O Léo, ele tem uma paixão por mim, sabe? Que eu acho desnecessário. E é mentira, era Uber Eats, não era iFood. Então, vamos... Vamos capaz. Quem não é fã de um dirigível, né? Mais alguma coisa, senhoras e senhores? Bom, então vamos para a terceira rodada do Jokes, aqui no Piadas Rápidas. Então, vamos de Vitor Amara até Léo Ferreira. Vitor? Uma vez eu tava almoçando com um amigo meu. Acabou o almoço, eu fui no banheiro, voltei. Falei, mano, você tem fidental? Ele falou, tô usando. Eu pensei que era um segredo nosso isso. Eu, quando eu trabalhava no telemarketing, tinha muita gente estranha que trabalhava comigo. Tinha uma mulher que ficava do meu lado e aí, do nada, ela sumiu por uns 15 dias, assim. Aí eu falei pra ela, tu tava de férias? Ela falou, não, tava presa. É o que eu chamo de mãe. Ai, caralho. Eu não entendo as pessoas que colocam camiseta branca e do nada começa a suar e aqui fica amarelo. Gente, é pra passar dove, não tangue. Muita gente acha que depressão é frescura, mas eu fui ler, eu vi que depressão é hormonal, né? Que tem uma parte do seu cérebro que não deixa passar os hormônios, fazem você se sentir bem. Tipo, dopamina, serotonina. Eu pensei, tipo, você tá batendo pujeta com o dedo na boca do pau. Aí eu falei assim, era pra tá bom, mas porra, tá ruim, cara. Acho que o gafadoria não vai assistir esse vídeo. Você sabe que é sem depressão, Léo. Ai, 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 eu sou meu próprio método contraceptivo. A piada é essa. A piada é essa. É uma piada muito rápida mesmo. Bom, eu iria terminar direto, mas eu acho que eu quero saber se tem comentários. Aquele cara vai morrer. Esse cara vai morrer. Comentários, meus amigos? Cara, só tava passando do Santiago na minha cabeça, que eu não consigo pensar mais nada. Tô batendo punheta com as duas mãos. Caramba, tá horroroso. Pra mim, a melhor parte que o Santiago falou, que ele falou assim, colocar o dedo na boca do pau. Eu fiquei pensando, caralho, o pau tem boca. Se o Santiago não goza, vomita. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nós somos os jokes, senhoras e senhores. Que foda! Que foda, caralho! Que maravilhoso. Ai, que do caralho. Cara, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu tenho um tempo sem fazer show, então eu tô muito fofoqueiro. Eu tô cheio de coisa pra contar. Só que eu descobri um negócio, eu fiquei impressionado. Eu descobri um negócio na minha família, que eu fiquei impressionado. E vocês com certeza vão ficar impressionados, porque não é normal isso. Eu descobri que teve um papa na minha família. O papa, é o papa. Papa, papa. Papa da igreja. Papa. Um papa na minha família. E olha o que eu virei, eu não sou parâmetro. Falando de comer os outros e meu tio foi papa. Sério, o cara é foda. Eu fui estudar, pode procurar no Google. Giovanni Francesco Albani. Papa. Foda. Da igreja. O ano que manda mais amigo de Deus é o papa, vivo. Não tem ninguém que é mais amigo de Deus que o papa. Esse maluco era meu tio, olha que pica. Meu tio era a broha de Deus aqui, ó. Inclusive, com quem que o papa se confessa? Já pararam de pensar nisso? Mas se confessa pra um, mas se confessa pra um. O papa se confessa com ele. É direto. Deus, eu fiz merda. Entendeu? É direto. Porque ele é aqui, ó. E aí, porra, eu fui estudar, fui ler, o que aconteceu. E aí, ele mudou de nome, né? Porque os papos mudam de nome. E é maior trabalho pra ser papa. Você tem que ser vira padre, ele vira padre. Aí depois vira cardenhal, vira serviço, vira... Tá, 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 tá. Pá, vira papa. E aí, ele não pode usar. Será que dá pra comer alguém com a informação dessa? Que meu tio era papa? Ele não pode comer ninguém com essa informação, mas eu? Porra. E aí, eu tenho um tio papa. E aí, eu, mama. Meu, tem que... Usar essa informação. Desculpa, tio. Não, mas é... Qualquer coisa, se você é mais próximo, você já pede desculpa pra mim. Ele é muito próximo. E aí eu falei, sério, e aí o que que acontece? Porra, é mó treta, né? Aí ele mudou de nome, porque mudava de nome. Aí eu falei, você sabe por que o Papa muda de nome? Quando ele é eleito? Não é necessário ser eleito. E eu já vou falar dessa eleição também. Eleição é muito engraçada, o nome chama eleição papal. Eleição? Eu quero participar dessa eleição. Qual eleição? Eleição papal. Eu tenho um cara na minha família que ganhou eleição papal. Eu posso ganhar também. Ganhei eleição papal. É eleição papapa também. É um nome engraçado. Aí, por quê? Vocês que são herégeis não sabem, vou explicar pra vocês. Tá na Bíblia, isso aqui é sério. Pedro, quem sabe o nome de Pedro? Que é o primeiro Papa da história. Quem sabe? Vocês tem que estudar mais, viu? Vocês vão direto pro inferno. Era Simão. O nome de Pedro era Simão. Ó clima, amém? Agora! Brincadeira, desculpa. Tô fazendo meu trabalho só. É meu trabalho. O nome de Pedro era Simão. E Jesus um dia, é sério essa história, falou, seu nome é Pedro. Aí os caras, uai. Ele falou, não, Jesus. É Simão. Tá louco, caralho? Tá transformando as águas tudo em vinho, né? Tá chapado, caralho. Ele falou, não, é Pedro. O cara, por quê? Ele falou, porque Pedro é pedra. Pedra é rocha. Rocha é força. Você é Pedro agora. Caralho. Eu acho que foi o maior migué de Jesus isso aí. Acho que ele errou o nome do Pedro. O nome do Simão, no caso. Ele falou, o quê, Jesus? Ele falou, não, peraí. Deixa eu pensar numa solução aqui pra sair dessa. Pedro, pedra, pedra, rocha. É, caralho. É, faz isso com sua mulher pra ver se funciona. Porque era Jesus. Chama ela de outro nome pra você ver. Inclusive, você pode fazer isso. Troca o nome da sua mulher e fala, o quê é isso? Ele fala, tô seguindo os ensinamentos de Jesus. Essa mulher, Clarice. Ela, o quê, Clarice? Ele, calma. Clara, Clara, isso. Clara, 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 Clara disse. Você sempre tá certa, amor. Clareza no que você disse. Amém, Jesus que mandou outra. E aí os caras mudam de nome. O nome do meu tio, não sei se era meu tio. O tio, tatatatatatavô, era Giovanni Francisco Albani. E quando ele virou papo, ele virou Clemente décimo primeiro. Que também é um cara que não tem muita criatividade nos nomes, né? Quem vão escolher o nome, já teve. João, já teve. Então bota João segundo. Escolhe outro, bota Ricardo. Você vai entender? Escolhe outro nome. Clemente, já teve dez? Clemente, dez. Ele insistiu, não. Vai ser Clemente décimo primeiro. Foda-se. Os malucos também, cheios de autoestima. Não quer mudar. É, eu vim sabendo, né? Como é que funciona esse negócio pra você virar papa? Tem lá aquele negócio lá que vocês vão, que eu esqueci o nome lá. O conclave. Conclave. Vocês vão pra lá. Nós não, né? Nem você. Nós os caras. Ninguém aqui entra. O cara de diadema não tem... Nossa. Chega no Vaticano e começa a pegar fogo. Tô brincando, diadema. Meu Deus do céu. Tô passando no perigo aqui. Mas meu tio era papa. Vai fazer alguma coisa comigo? Mano, os caras vão pra lá, né? Pro Vaticano lá. E aí eles têm que eleger quem vai ser o papa. Só que todo mundo que tá lá... É. Vai votar. Só que todo mundo que tá lá também pode receber voto. Só que você não pode votar em você mesmo. É tipo o Amigo Secreto. Se tirou, fala. Me tirei aqui, pessoal. Vá se leitem aqui. Tirar todo mundo de novo, os papas. Ai, mano. Sempre esse cara. Sempre o Clemente. Eu tinha... Eu tinha que fazer as merdas. Aí... E aí, o que acontece? Então, o cara que vai ser eleito, ele tem que fazer uma campanha. Mas que campanha o cara faz entre os caras? Pai, vota em mim, irmão. Prometa aí umas coisas pra prometer aqui. Na minha gestão, Deus, Jesus volta. Fica tranquilo. Entendeu o que que os caras vão prometer? Não tem muito o que prometer, cara. E aí, saiu uma fumaça preta no dia que não saiu. Saiu uma fumaça branca no dia que ele foi eleito. Teve uma eleição que durou dois anos e meio, irmão. Imagina esses manos. Vai votar aqui. Os caras muito... Vai votar aqui. Não sei. Vota em mim aí. No final, os caras... Vai, foda-se. Vai esse mano aí mesmo. Dois anos pra votar no cara todos os dias. E aí, beleza. Aí nós fomos vendo, né? Uma coisa interessante, assim, na vida dos papas. É que, assim... Aí eu fui ver. Porque o papa, ele não é... O papa não é uma profissão. É uma entrega. Você entrega a tua vida. Certo? Então, olha que loucura. Você decide lá se entregar pra igreja. Que é uma loucura. E eu pensei, será que um dia eu sei... Eu teria essa? A única semelhança minha com o papa é que nós não vamos casar. Entendeu? Não, porque eu sou da igreja. Minha mãe é católica. Minha mãe, ela é ministra da Eucaristia. Ela entrega hostes, sabe? Minha mãe, assim, faz casamento. Já falei pra ela parar. Mas ela faz. E aí os caras me mandam... Eu ia pra igreja, quando eu era criança. Fiz primeiro a Eucaristia. Fiz essas coisas. Só que a missa é um negócio pra criança. É muito chato a missa, bicho. O pessoal fica... E as crianças... Cara, queria brincar, né? E a mãe te obriga. E você fica lá. Graça, dentro da igreja. É um saco. A parte boa... Pra quem é católico vai saber. A parte mais legal da hora da missa, pra nós, é a paz de Cristo. E a paz de Cristo, pra quem não manja, é o seguinte. A hora que canta a música mais animada. Só quero te dar a paz... Tic, 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 tic. O meu senhor... Tic, 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 tic. Entendeu? Era mais animado. E aí você vai cumprimentar os outros. As veias que você não conhece. Vem, pavô. Paz de Cristo. Era a hora maneira, até o padre ficava assim, com a roupinha dele lá... E as dicas eram ir dar a paz de Cristo no padre, que isso aí era o brother do padre. Falaram, paz de Cristo, é nóis, caralho! E eu usava isso aí pra ir cumprimentar as minas da igreja, olha a minha mentalidade! Não vão ser papa, eu ia dar a paz de Cristo, eu dava uma paz de Cristo sensual, entendeu? E eu falava aí, tudo bem? Paz de Cristo aí, ó. Gostei pras tua família aí, ó. Cumprimentava o pai, pai de Cristo aí pra filha aí também, ó. Sou da igreja aí, tô aí direto. Tive um tio que foi papa. Aí funciona, entendeu? Aí, porra, como é que não... E eu fiz, ó, uma vez, minha mãe sempre achava que eu tava com um demônio no cu. É, tem um vídeo na internet falando que ela me levou uma benzedeira, é verdade essas coisas. Aí um dia ela falou, Renato, vai ter um retiro de jovens. E ela queria me mandar pro retiro de jovens pra eu iluminar. Era o satã. Só que quem é da igreja sabe. Falei, vai ter um retiro de jovens? Eu falei, nossa, eu vou comer um por um lá dentro. Vai só jovens, vai ficar lá. Eu falei, vai ser uma rave. É, vai ser uma rave, uma loucura. Chamei meu primo, bora passar um final de semana com uma mulherada louca? Ele falou, vambora, vambora. Aí fomos nós. E aí era real, era retiro real de Deus. Aí era uma treta, porque ficava... Porra, a gente ficava lá cantando... Não tem nem clima pra comer ninguém. O pau nem nada. Eu falava, não tem condição, não tem condição. Vim pro lugar. Tá bom, vamos morar, né? Vamos morar. Era uma rave, né? Música... E de madrugada, você tá deitado na barraca, passava alguém em volta... E eu ficava... É hora de dormir, até Deus tá dormindo agora. Era uma rave. A música ficou virando, virando e a gente só tomava água. Era uma rave. Aí tá... Aí só que bicho, é foda essas coisas? Quem já foi retiro sabe essas coisas assim? Porque parecia que eles brifaram todo mundo de tudo que tinha que fazer. Menos eu e meu primo. Porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. A gente ficava tudo perdido. A gente ficava... O pessoal ajoelhava, a gente... Aí, ó. Bora, ajoelha? Ajoelha? Parecia que a gente saia e eles, ó... Seguinte, agora é hora de ajoelhar. Não fala pro Renato nem pro Igor. A gente ficava muito perdido, bora. É verdade. A gente não sabia o que fazer. Aí teve uma hora... Teve um dia lá que emporresse e foi foda, galera. Isso é verdade. Quem também já passou por isso sabe. Tem uma hora que eles iam falar em línguas. O que é isso? É uma hora... Não é engraçado. É uma hora que eles vão... Eu falei... Caralho, agora deu merda. Agora o que aconteceu? E todo mundo já fechando o olho e olhando pro meu primo. E eles separaram nós. Porque a gente não podia ficar conversando. Eles botaram meu primo lá. Eu falei... Não sabia o que tinha que fazer. Eles... Eu falei... Nossa senhora! Viraram tudo árabe agora. Eu falei... Será que tem um fisque pra falar essa língua aí? Eles falam que é a língua dos anjos. Eu falei... Os anjos não conversam nada com nada. E aí... Sério... Quantas vezes iam passando perto das pessoas? A pessoa ia meio que desmaiando. Eu falei... Vixe Maria! Será que eu vou desmaiar? Aí eu falei... Vou ficar de olho aí. Todo mundo desmaiou. Meu primo desmaiou. Eu falei... Caralho! Bateu forte! Deu onda lá. Deu onda. Bateu nele. Eu falei... Vai chegar em mim agora. Os caras... Pode vir. Pode vir tranquilo. Pode vir que eu tô pronto aqui. Tô pronto aqui. Já abaixando. Não quero bater a cabeça em lugar nenhum, não. Aí ele foi em mim e... Tum! Eu... Fingi, né? Desmaiéizão, assim, né? Fingindo. Eu falei... Aqui, ó. Eu sabe o que eu tô fazendo aqui, ó. Sacrifício que eu tô fazendo. Aí beleza. Daqui a pouco vai levantando, levantando... Caralho! Meu irmão não deu nada. Eu falei... Caralho! Derretido. Essa água não tá bem. Tá do jeito que tem que tá. Aí eu fui no meu primo. Falei... Mano, forte, né? Aquele momento. Um momento bonito. Um momento... Né? Bateu, né? Desmaiama. Ele falou... Não, eu fingi. Eu falei... Eu também! A gente não vai ser Papa nunca. A única... Aí eu fui pesquisar que semelhança eu poderia ter com o Papa, né? Com algum Papa. Descobrir eu e o Papa Francisco, a gente é muito parecido. Porque ele gosta de tomar cerveja, pronto. É verdade. Pode. Pode tomar cerveja. E ele... Ano passado... Pode procurar. Isso tá na internet. É verdade. O perfil do Instagram dele curtiu duas fotos de uma gostosa. Ele é muito parecido comigo. É verdade. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Duas... De uma brasileira. É sério. Aí eu fui olhar as fotos. Ela tá vestida de Mamãe Noel. Ó as ideias do Papa. As ideias do Papa passando as fotos. Olha essa Mamãe Noel aqui, meu parceiro. Não foi o Papa, né? Eu não imagino o Papa no Instagram aqui, mas... Deve ser alguém que toma conta da conta dele, né? Por exemplo, eu tenho a minha conta e tenho uma conta fake pra olhar. Mentira. Eu tenho uma conta do restaurante e tal, não sei o que. Então, já aconteceu de eu comentar no negócio de alguém achando que era eu e comentei como se fosse um restaurante. Imagina esse cara que fez isso na conta do Papa. Não é do restaurante. É do Papa. O maluco curtiu uma foto de uma gostosa. Caralho, que merda que eu fiz. Olha. Misericórdia. O Papa tá curtindo umas gostosas aqui, né? Aí eu tava... O Papa, como eu falei, ele não trabalha. Ele não é trabalho. Porque... Ele... Mas ele tem a... Ele tem uma pensão, inclusive. Se ele... Se ele renunciar, ele tem uma pensão ex-Papo. Sabia? 2.500 euros. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E aí o bairro Vaticano paga as contas do Papa. Todas as contas. Eu falei, porra. Não tem salário, mas paga as contas do Papa. Na lá. Conta... O Papa paga uma lancha, entendeu? Não... Pra levar a galera. Entendeu? Pede um combo na balada. Então é barato. E o Papa também... O Papa deve ter umas permutas. Eu tenho. Imagina o Papa. O Papa deve ter. O Papa não paga um McDonald's. Pede pro pessoal... Vai dar tanto. O pessoal não. A gente manda na permutas. O senhor dá uma postada. Você tá curtindo o foda dos outros? O que que custa? Aí o Papa quer comer um Big Mac? Quem é que arrasta pra cima? Pra baixo, pra um lado, pro outro... O Papa Benz e o Big Mac. Desculpa, Papa. Falar de coisa zero agora. E aí, pararam? Eu sou humorista, né? Aí... Às vezes, caralho... Alas, como é que eu vou saber que vocês sabem? Tu sabia... Sabia... Aí... Não, eu sou humorista. Aí... Eu não tenho muita coisa pra ficar fazendo. Por exemplo, hoje... Hoje eu acordei, era uma e meia. Aí eu fui almoçar. Aí depois do almoço, todo mundo sabe, né? Bate no soninho. Daí... Não, o que foi? Aí eu acordei às sete. Falei, caralho, tem show. Aí fui correndo, fiz um show. Cheguei aqui pra fazer o show. Daqui eu vou pra casa dormir, que amanhã o dia é grande, né? Posso ficar por aí cansando, você tá vendo? Pelo amor de Deus, tem vários sonhos pra fazer. Aí eu liguei naquele canal History. Mano, você se sente um gênio. O quê? Eu liguei na televisão e não tava nem ouvindo o que aquele cara tava falando. Eu tava sentado assim, ó. Compreendi. Aí é relativo, né, campeão? Aí começa a discutir com o cara. Aí eu tava vendo um documentário sobre dinossauro. Meu dia já tava maravilhoso. Eu falei, nossa, tá interessantíssimo. Aí, do nada, vocês acreditam que esse cara teve a audácia de olhar na minha cara e falar assim, e esses dinossauros eram chamados de pterodáticos. Aí eu pensei, por quem? Tinha ninguém lá, caralho? Esse maluco acha que eu sou otário? O máximo que ele se chamava é... O outro olhava... Acima de mim, ó. Não, eu vou chamar de Saulo. Se foda. Cada um dá um nome pros seus bagulhos, ó, pai. O cara inventou um e eu inventei outro. Meu filho, pai, quando nascer. Pai, como é o nome desse dinossauro? É o Saulo, filho. Dinossauro. Nada pra contar pros seus amiguinhos. Filho, não se esqueça de praticar o bullying. Esse é um conselho que eu vou dar pro meu filho. Aí eu fico pensando nas paradas. Não tem nada a ver. Outro dia eu tava na praia, aí tinha um siri. Não tem um siri? Siri. Siri. Aí tinha um cara brincando com o siri. Falando... Olha esse siri. Bravão esse siri. Bravão. Aí eu falei... Claro, animal. Você tá cutucando a porra do siri. Qualquer um é braço. Você quer me ver puto? Fica me cutucando aqui, ó. Senão você não fica puto. Porque a vida do siri é uma bosta, mano. A vida do siri é uma das piores vidas que existe. Porque ele tá lá na casa dele e aí ele sai pra tomar um sol. Ele fala, amor, vou tomar um sol. Aí ele sai pra tomar um sol. Aí chega pra tomar um sol, vem uma mão gigante assim, ó. Mano, vai tomar no cu. Eu também ia ficar assim. Para! Para, porra. Você sabe que o siri é italiano, né? Ele fala, mas para. Por favor, por favor. Olha a vida, mano. O menor sentido. A casa dele é um buraco, mano. Olha que humilhação. O cara vai chegar em casa e ele cai. Ô, eu caí, eu tô em casa. Aí não, não tem nem o que fazer. Aí ele tá chegando na casa dele fudido de trabalhar alguma coisa. O dia inteiro, o senhor falou, pegou vários negócios. Aí tá chegando na casa dele, vem um cara e fala, Valde, seis casas. Ele fala, vá se foder, hein. Pior vida que tem, mano.